O que é o Senhor? Aí eu estou andando. Travessei ali, ó, perto da Caema ali. Quando eu viro a Marechal Rondon, Eiii! Eu falei, eu acho que tem louco no meio da rua. Estou andando. E eu continuo andando. Aí a mulher bateu. Está ali chamando você. Eu falei, não conheço senhora, eu não atento porque eu não conheço. Você não está revoltado? Eu não estou. Ei, você que falou que eu usasse alguém. Eu falei, agora é eu mesmo, não tem como. Virei... Era um lindigo. Era um lindigo. Aleluia! 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 Vem cá! Glória a Deus! Vem... Vem cá, diz o Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! Qual é o teu problema? Qual é o teu problema? Você acha que para fazer você feliz, você reclamou que um mora em 17 cômodos e tu em 3 cômodos? Eu digo, não, aí não, aí já pegou pesado. Pensei com ele. Aí ele começou... Chabacadora! Eu falei, meu Deus, mas esse... Esse homem mora na rua, eu pensando... Aí a irmã passou para mim e disse... Rebelde, escuta o que Deus está falando. Eu não tenho outro cara. Perda! Eu não tenho outro cara! Eu não tenho outro cara! Eu não tenho outro cara! Está tu triste porque não tem casa? Como? Eu tenho outro cara! Triste porque outros tem casa e tu não tem? Então eu vou lhe contar a tua história. Tu tinha nome? Eu não Quem te tirou da cadeia? Foi o senhor Aí juntou aquela rodinha em volta de mim Eu e o mendigo E eu chorando Sentei perto do mendigo Tava o frio Por cheia coberta do mendigo Cobri o pé Oh Deus Ele disse Está tu pensando em casa Enquanto tu tem a minha presença Aí eu falei dentro de mim Eu não tenho amigos Eu prego Mas as vezes eu fico triste Porque o senhor só me prova pegando meus filhos Eu pensei Ele falou Está reclamando dos filhos Quer que eu levo os dois? Aí eu já cheguei mais perto do mendigo Grudei o mendigo e disse Para Eu não quero ouvir mais não Eu te digo Quem era para morrer Que a polícia Matou tua tua irmã E uma enganada Era tu que ia morrer Tu não tinha nome Eu Fui tu Enquanto Fui tu enquanto países E agora tu diz que por causa de uma casa Parou de pregar Tu para de pregar E eu te levo da terra Escolhe Eu vou esperar você pensar Eu vou esperar você pensar no que eu estou dizendo Ele ergueu o dedo E disse Que importa não é ouro Que importa não é prata Que importa é quando tu abre a boca Porque a minha presença é contigo Vamos levantar a mão e adorar aquele que conhece tudo